Começando na defensiva, hein, mano? É a hora de abrir um... uma vantagem, gente. Chega que você ia falar, abriu o glúteo pros caras. Abriu o rumbo no rebuco nosso. Fala, galera! Ele já deu na área. Beleza? Só que tem inimigosa aqui, ó. Prendi a rosa. No loading? Loading. Você tava pensando se valia a pena gemer ou não, né? Eu te conheço. Não, não. Só fiz um suspense. Ah, entendi. Misterioso, frio e calculista. Caralho. Já pode botar na bio, velho. Do Tinder. Caralho. Sou misterioso, frio e calculista. Cara, quem se autodenomina misterioso, frio e calculista nem é tanto assim, né? Não, né, velho. Não, o cara faz uma descrição própria primeiro. É. Olha, eu sou youtuber, solteiro, frio, calculista, misterioso, arrombadinho. Rapaz, todo mundo vai adorar. Youtuber, frio e calculista? Oh, meu Deus. Caralho. Claro que eu quero. Nossa, eu fui coçar minha cabeça, apareceu o drone e descobriu a bomba. Nossa, se não fosse o piolho... Se não fosse esse maldito peito... Como que é o filho do piolho mesmo? É, o chato. Lendia. Lendia. Nossa. Ah, agora lembrei da guria que estudava comigo no ensino fundamental. Cabeça da menina era só Lendia. Na moral mesmo, velho. Ela sentava na minha frente. Às vezes eu ficava reparando a nuca dela. Mano, o cabelinho dela se mexia, tá ligado? Ah, para, mano. Não, na moral, velho. Sério, é um bagulho bizarro, mano. Caralho. Balas. Estou aqui camperando na porta da frente, mas pelo jeito os meninos estão tímidos. É, eu também estou olhando para a porta. Ah, não. Apareceu um aqui. Eu vi a sombra. Caralho. Ai, caralho. Na minha esquerda, T. Eu vi. Só uns tiros passando. Nossa, vacilei. Fuck. Putz. Agora você me deixou numa situação delicada, T. Nossa, pior que você está fodido, hein. Estou. Não estou bem, não. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Calou a bala. Desesperei um pouco. Caralho. Tinha dois ali ainda, né, mano? Tinha, mano. Putz. Caralho. É, já perdemos o desafio, né? Para variar. Pô, tu tinha até esquecido, velho. Ah, se você tinha esquecido, então não estava valendo. É verdade. Tem que estar focado. Tem que estar focado. Tem que estar focado, eu concordo. É, agora ficar só assistindo o time jogar. Ah, beleza, cara. Como é bom trabalhar aqui na Ubisoft. A gente não faz nada. Só assiste. Só assiste, dá. Ai, caralho. Olha que beleza. Olha a gente aprendendo. Tomando lições. Como se protege uma bomba. É igual o streamer que vive de assistir conteúdo dos outros. O cara não produz quase nada, mas ele assiste e que é uma beleza. É o react? É o react. O famoso streamer react. Mano, os caras estão entrando por todos os cantos. Ai, que gostoso. Vai dar ruim isso aqui. Ah, vai, mano. Opa, ganhei assiste pelo menos. Cara, o pescoçudo está... Eu estou na câmera do Pacu21. Eu estou na câmera do Pacu21. Está aprendendo como que se joga The Rock. Proteja o container Bill. Evite que os inimigos protejam o container. Ih, esse cara está um pouco trezendo. Restam 15 segundos. Fui calculista, pescoçudo, mano. Ele viu a cabecinha ali, mas... Olha lá. Vem as armas. Gastou um pente para matar o cara... O Homem-Aranha descendo do teto. Boa. Nice, Lu. Fizemos nada lá. Claro que fizemos, rapaz. Observamos e aprendemos. Absorvemos a experiência. Absorvemos a experiência. Absorvemos a experiência. Eu vou pegar Doc de novo, mas eu vou jogar safe. É, tá. Eu acredito. Está ligado? Estou ligado, pô. Estou ligado. Safe, safe. Então está. Sabe o que dizem, mano? Que pessoas burras não aprendem com os próprios erros. Pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. E pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Olha. Nós somos pessoas sábias. A gente estava observando para ver o que a gente ia absorver e não repetir. Entendeu? Pelozofrogue. Chega. Repia. Olha o momento aí. Mais um pensador do século. Pensado. Repetidor de palavras prontas, né? Mas... Caralho. Nossa, eu falei que eu ia ficar recuado. Estou lá embaixo quase, já. Deixa eu voltar. Na real, no lado. Estou lá na base deles. É, não. Estou com o pezinho lá fora, já. É, porque não tem motivo da gente sair, né? O que é defender. É o que a gente sempre fala e a gente nunca consegue fazer. É que eu tenho ansiedade. Ah, essa mãe, eu quero matar logo. Estou marotando na janela, irmão. Dois mil anos depois. É, aqui nos fundos não tem ninguém, pelo jeito. Não tem ninguém. Não tem ninguém vai nos ver juntos. Alvo localizado. Localizamos eles. Ah, eu que não vou dar cara de mal. Alvo, ele viu absolutamente ninguém. Olha aí, nojento, deitado atrás do sofá. Ué. Asqueroso. Cara, a gente tem que ajudar o time de alguma forma, né, mano? Ficando vivo, pelo menos. Não acha não? É... Opa, quebraram aqui. Janelinha. Marca com o Z, para eu saber que janela você está falando. Espera aí. Uh, quase matei o cara. Aê, matei. É, aqui, ó. Boa. Ai, granada. Porra. Vou recarregar. Ai, porra, penescu. Cadê, safaditos? Cara, pelas câmeras não vejo ninguém. Nossa, estava aqui dentro do meu lado, maluco, velho. Mas como? Boa pergunta. Sorte que eu estava atrás do armário, igual nojentinho também. Ah, eu vou me auto-curar ali. Acho que eu estou ouvindo um barulho de C4, mano. Como é que você está de HP aí, T? Full. Full. Ah, beleza. Fulldido, por enquanto. Fulldido. É que eu não quero morrer sem usar o meu gadget. Nossa, velho. Quase morri. Filho da P. Opa, pera aí. Não, não levanta ele não. Deixa eu dar o tirinho nele. Tu. Faca. Uai, uai. Onde que esse rapariga foi parar? Filho da P. Fiz nada. Ah, moleque. Ó, a gente estava focado a partir de agora. Então, pensa, a gente estaria ganhando o objetivo. É, em teoria. Tirando a primeira. A primeira é isso, que passa. A primeira é no vale. Grid look. Ela tem um... Como chama? Aquele bagulhinho de espinho que pá... Fira o vinho, ele bota no pé e fura o... Ih, esses piques. Aí é gostoso. Só você passar o spike onde você quer passar, daí ninguém passa. Porque só você consegue passar sem se tocar. Sem ser tocado. O que já está passado. Quê? É, passou. Não dá pra passar o que já está passado. Exatamente. Certo. Sacou a lógica? Faz sentido, mano. Cara, se você sacou, me explica, porque nem eu entendi. Não, caralho. Deixa eu ver se eu mato um aqui. Matei ninguém, porque está no andar de baixo, cara. É uma anta! Ah não, nem fudendo que o cara me varou. Nem, não, não, papaisito. Vai, Tê, é você. Não, não, não. Eita. É você que vai representar, mano. Estou com medo. Vai, mas vai com tudo, mano. Nada vai te parar, Tê. Ok. Exceto uma bala. Opa. Alguém me levantou ali. Linda! Volta, 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 volta. Voltar pra trás? É. Putz, deu o reload. Deixa o pescoço do morrer. Vai lá, picocudo. Estou te cobrindo. Qualquer coisa eu te mato. A gente suspender a proteção do container. Atividade de milho. Elimine a ameaça. Vai, tá no dentro. Safado! Mano, olha ali. Safado! Eu tô todo mundo! Ah, moleque! Nossa, ele dançou um break. Tô ficando de morrer ainda. Ele mandou um break. Ele mandou um break. Caralho. Cara, eu tô sentindo que, tipo, tem um deus gamer no nosso corpo e ele vai transferindo do meu corpo depois pro seu. E no momento ele tá no seu, viu? Sim, ele tá despertando. Tá despertando. Porque olha... Nem olha muito pra mim. Puta que paria, hein? Mas eu ajudei achando a bomba. Oh, não. Foi de grande ajuda. Valiosa ajuda, T. Valiosa. Agora o próximo vídeo de Rainbow Six a gente tem que tá focado pra missão, velho. Chega. 150% do cérebro. Vamos exagerar. Então, galera, esse vídeo vai ficar no boraquinho. Que é grudinho? Não deixe de dar aquele seu like que ajuda demais e compartilhar nas redes sociais. Certo, Tico? É isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil, inscreva-se. A gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. Um abraço. Até a próxima e... Tchau.